Olá, no programa de hoje um tema pouco debatido, mas de muita relevância, de muita importância. O tratamento odontológico de pessoas com necessidades especiais ou de pessoas até com deficientes ou com algum problema mais sério de saúde. A história de vida de um líder comunitário e uma reflexão sobre o idoso e a família. O Cidadania está no ar. Pacientes com diabetes, com paralisia cerebral, com deficiência mental, pessoas cegas ou até com doenças que acarretam outros cuidados, também em algum momento, tem que procurar um dentista. E como a odontologia se prepara para receber e para atender esses pacientes? Estes temas estão relatados num livro que foi lançado recentemente. Está aqui o livro, a gente vai falar sobre ele agora. É Fundamentos Interdisciplinares do Atendimento de Pacientes com Necessidades Especiais de Odontologia. Este é o nosso assunto a partir de agora. Nós estamos recebendo a autora do livro, a organizadora desse livro, a Sandra Saldelgado Panhocelli. Ela é odonto-pediatra, mestre em odontologia e especialista em pacientes com necessidades especiais pelo Conselho Regional de Odontologia. Estamos recebendo também a Alessandra de Gasperi, que é comerciante e mãe de uma paciente e de alguma forma também participou desse livro. Muito bem-vindas aqui ao Cidadania. Que bom tê-las aqui comigo hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Sandra, começando assim, por que um livro nesse sentido, neste momento? Eu trabalho há alguns anos, eu sou especialista também na área e na minha formação como odonto-pediatra eu lido direto com pacientes em que em algum momento eu tenho que fazer o plano de tratamento ou o diagnóstico diferenciado em cima de algum problema, alguma necessidade especial que esse paciente tenha. E essa minha vivência, né, levou a desenvolver alguns projetos até para uma instituição em Porto Alegre, disso gerou prêmios e eu percebi na busca de como indicar para os meus alunos ou profissionais, bah, como lidar com pacientes. Eu vi na literatura uma lacuna. Até agora não tinha, assim, se dado tanta importância. Não tem na literatura, é pouco e tem. Mas o que eu vi é o seguinte, existem duas formatações distintas. Um livro muito profundo, informado, quase com 450 páginas, em que eu entrego isso para um aluno, ele não sabe muito formal, ele não sabe aonde começar, né, e muito técnico, sem mostrar a realidade humana do atendimento, assim como pequenos manuais em que deixam muito simples algo muito complexo. Então, o meu livro vem justamente nessa lacuna, né, tornar em todas as especialidades e, por isso, fundamentos, fundamental o atendimento para que qualquer dentista, em qualquer especialidade, tenha um entendimento de qual é o fundamento quando alguém tiver alguma necessidade especial, né, ele atender, desde o posicionamento da sua ficha clínica, a parte legal, a ortodontia, tratamentos restauradores, lesões bucais, como abordar. Porque a odontologia tem várias especialidades, nunca nós vamos dominar todas, mas a gente saber ler que existe algo diferente, isso é essencial, inclusive, para que a ideia do livro é justamente essa, é que a gente, observando algumas coisas, muitas vezes, o dentista é o primeiro a diagnosticar uma doença, por exemplo, a leucemia, através de um sangramento espontâneo, que é confundido com má higiene. Se aquilo se contorna, má higiene continua, a indicação, eu não vou resolver a leucemia, mas eu vou indicar de que há algo errado. E, de repente, está ali, na minha frente, um paciente com necessidade especial, que vai ter que ter todo um acompanhamento dali para frente, diferenciado dos outros pacientes. Tá certo. Alessandra, como é que foi o teu contato, assim? Tu não é dentista, eu até te apresentei, comerciante, né? Mas como é que foi esse contato e o que houve, assim? A tua filha precisou de um atendimento dentário e aí tu te deparasse com a falta, como é que foi? Então, assim, a Eduarda, desde os quatro meses, a gente percebeu que ela teria algumas diferenças, algumas necessidades especiais. Então, a gente, eu comecei muito cedo também cuidar dos dentes dela, enfim, porque eu sempre fui muito aplicada na dedicação com ela, de querer sempre o melhor para ela. No início, foi mais difícil, assim, porque como era mais pequena, então, já ficava mais complicado fazer alguma coisa, alguns dentistas diziam, assim, olha, não, não posso atender, né? Sim, tipo aquela profilaxia que se tem quando a criança é bem pequena, que vai até para acostumar com a figura do dentista, aquela coisa que se faz. Exatamente, exatamente. Então, eu passei por uns três dentistas até encontrar uma que realmente eu consegui fazer um tratamento até ela ficar maior. O palato dela, ele é muito elevado, assim, é muito alto. Então, a dentista dela, a doutora Juni já tinha dito para mim, a Alessandra, ela vai precisar usar aparelho. E aí, né? Como fazer isso? Porque... Ela não compreende bem, ela até com a compreensão dela é boa. É, mas ela é assim, ela tem movimentos, assim, às vezes involuntários, ela não para muito quieta, ela não tem aquela, como é que eu vou te dizer, aquela paciência, né? De ficar numa cadeira, ficar quietinha. Então, tudo tem que ser muito mais rápido, tudo tem que ser muito mais ágil. Então, através disso, a minha irmã começou a fazer odonto. Na nossa família, ninguém é da área da saúde, ninguém tem esse, esse know-how, né? É meu caminho. Esse caminho. E lá, ela se interessou muito na pediatria. E através da pediatria, ela conheceu a doutora Sandra, onde ela fazia... No curso de especialização. Isso, no curso de especialização. Deixa eu ver com a doutora Sandra, então. Quais foram os primeiros? Foram os pacientes que lhe levaram? Já em um período, assim, de estudos, a senhora notou essa necessidade de adaptar mais? Na realidade, de uns anos para cá, as coisas vêm mudando muito. E eu, como odonto pediatra, parto do pressuposto que eu tenho que atender qualquer criança que chegue no meu consultório, com necessidade especial ou não. Eu sou odonto pediatra. Eu caracterizo o atendimento de uma faixa. Se a criança é negra, é branca, é verde, como eu disse, é laranja. Se ela tem uma deficiência ou não, isso não me interessa. Eu tenho que me adaptar à minha proposta odontológica a essa criança. Isso, para mim, sempre foi de uma maneira normal. O que chegou a mim foi uma observação das pessoas de como eu tinha um manejo em encarar de uma forma mais humanizadora todo esse processo. Então, eu sou professora da faculdade. Existe um encantamento dos alunos em ver como eu abordo isso, porque, para eles, culturalmente, é uma coisa que eles nem pensaram em conviver dentro da faculdade, num curso de odontologia. E hoje, eles estão no segundo semestre, eu pego o último ano de faculdade. Para eles, eu posso dizer que se tornou normal. São desafios que eles gostam de assumir e o bem que eles veem em atender essas pessoas e fazer e ajudá-las a ter uma condição melhor, como um todo, digna. Nesse ponto, tem que haver, assim, um diálogo maior, uma aproximação maior entre o dentista e o médico que trata, o neurologista? Sempre tem que haver um consentimento, e na maioria das doenças, se pede já na primeira consulta um consentimento médico, porque nem sempre a mãe sabe traduzir para nós todos os diagnósticos, medicamentos e tudo. Então, a gente não pede uma autorização, isso eu gosto de dizer. A gente pede uma situação em que o paciente está, que ele pode ou não se submeter a algum tratamento cruento. Por quê? Porque eu, ao envolver sangue, uma simples raspagem, eu posso estar expondo um paciente à abertura de bactérias, né? E que ele pode ter um quadro que, às vezes, a mãe não sabe traduzir, porque ela não é a médica. E, doutora, essa anda uma outra coisa, assim. Porque, até quando a doutora chegou aqui, eu disse, são pessoas com deficiência? Porque não se usa, eu, né? O meu jeito de dizer, não se usa pessoas com necessidades especiais, mas não. São pessoas com necessidades especiais, seja em algum momento da vida ou seja... Exatamente. Explica melhor um pouco esse termo. Meu livro começa explicando isso, porque nós, cirurgiões dentistas, quando lidamos, fizemos especialização com esse, para designado, com esse grupo de pessoas, o nosso título sai especialista em pacientes com necessidades especiais. Por quê? Porque engloba um número muito grande, muito maior do que os pacientes com deficiência. Os pacientes com deficiência estão dentro desse grupo. Por exemplo, uma mulher grávida, ela não é uma paciente deficiente, mas ela, no período da gestação, se torna uma paciente com necessidades especiais. Ela, como mãe, tem que ter cuidados diferenciados, né? Diferentes de um tratamento de quando ela não estivesse grávida, voltados o quê? Às limitações de manipulação, de medicamentos e tudo, por estar gestando alguém. Ela mesmo tem mudanças hormonais, repercute na boca essas mudanças. Existem mitos, né? Perde os dentes em gravidez, aumenta, nada a ver. Isso se acompanhado, se passa pela gravidez muito bem, como se passa fazendo ginástica, correndo e se alimentando bem. Claro. E, Alessandra, agora, o que que mudou, assim, como é que foi a preparação para a tua filha, para levá-la no dentista? Ela está usando aparelho ou não? Está usando aparelho. Graças a Deus, a doutora Sandra, né? E a doutora Xalana também. E o que que te mudou, assim, a tua relação? Nossa, que nem hoje a Eduarda já passou pelo processo do aparelho no céu da boca, então já abriu mais o palato, está falando muito melhor. Colocou agora, essa semana, o aparelho, aquele externo, que eu não sei os termos. O astronaut. Isso. Então, colocou nos dentes da frente e em cima. Ela aceita bem. Agora, está uma maravilha. Ela entra sozinha no consultório, faz o procedimento que tem que ser feito, mas, num momento atrás, a gente não sabia se isso ia ser possível, né? Até porque a doutora Sandra disse assim, a gente vai fazer o que for possível ser feito. Vamos respeitar os limites e ver tudo. Mas foi muito, muito tranquilo. Está sendo um prazer, realmente. Eu, basicamente, eu treinei a ortodontista como conduzir, como lidar. Eu coloquei para ela os limites, né? Que a filha dela tinha e, respeitando esses limites, fazer a coisa dentro do tempo e não propriamente dentro do tempo que outra criança me permitiria fazer. Porque, olhando aqui o livro, dá para ver, assim, claro que é completamente diferente uma criança que tem um grau maior de autismo ou uma criança com síndrome de Down. É, e existe esse mito. Ah, é autista, não vou atender. Mas existem autistas que, inclusive, nem se percebe no primeiro momento que é. E existem autistas que se vê, não precisa nem dizer que é. As pessoas já conseguem conceituar só na maneira de se portar, né? E a síndrome de Down é uma coisa que até pouco tempo, meu Deus, hoje, para mim, eu nem considero quase uma necessidade especial de que é um grupo de pacientes fantástico, que traz um retorno para a gente. E isso é que eu acho fantástico, lidar com pacientes especiais. E pessoas cadeirantes, por exemplo, assim, para conduzir para a cadeira, tem algo mais digno de fazer, que tem essa... Olha, a gente geralmente respeita o que o paciente está acostumado a fazer. Eu tenho crianças que elas, não, tia, deixa que eu vou. Elas fazem o movimento com a cadeira, estacionam, pam, passam para cima, porque ela quer mostrar que ela sabe fazer. Isso é um trabalho que está sendo feito até com psicólogos e tudo, para dar autonomia. Então, eu respeito. Tem outros que não têm a mínima nem força muscular para poder fazer. Eu sempre coloco os pais juntos. Eu acho que isso dá uma segurança, né, para o paciente em si e os pais veem que tu está manipulando para fazer o melhor para o teu filho. Ninguém melhor que conter um paciente do que uma própria mãe. Tá certo. O livro já foi lançado pela editora da PUC, pela Edpuc, né? Isso. Mas eu falei que a doutora Sandra é autora, organizadora, mas ela tem a participação de muitos pais, inclusive. E a Alessandra participa aqui com depoimentos, né? Tem depoimentos de vários pais. Isso. A ideia do livro é tanto tirar o mito para os dentistas e aproximar eles mais desse mundo. Ele pode ser encontrado em qualquer livraria? Ele é encontrado, teoricamente, na Livraria Cultura, onde nós fizemos o lançamento. Ele é encontrado na editora, na PUC, na Livraria, no Prédio 40. E ele tem acesso a todo o Brasil e mundo através do site. Através do site da Edpuc, você pode comprar tanto o e-book de qualquer lugar do mundo, essa foi uma proposta também. Ele tem e-book também. Ele está em e-book e a forma física é entregue no local da pessoa. Dentistas ou não, familiares ou não, de pessoa com alguma necessidade. Quem tem interesse, está aqui o livro. É uma abordagem bem fácil de ler, assim, bom. Ele é um livro técnico em que eu coloquei, entre os capítulos, cartas de próprio punho de mães de pacientes especiais, porque eu acho que no momento que a gente tem a ideia do todo, o científico fica muito mais fácil. Muito obrigada pela vinda de vocês aí. Parabéns por esse trabalho. Até uma próxima. Muito obrigada. Até a próxima. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos aqui com Cidadania. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos aqui. O nosso comentarista, economista da FEER, Alfredo Meneghetti, fala hoje sobre a dívida pública do nosso Estado. Vamos acompanhar. A economia gaúcha, ela está muito fragilizada. Nós temos muitas fragilidades a começar com a nossa balança comercial. Nós temos um aumento muito grande das importações, principalmente as que vêm da China. E nesse sentido, essa é a primeira fragilidade. Segunda fragilidade que a gente vê é o tempo. Como nós temos uma agropecuária que abrange de 30% a 40% do PIB, o tempo é fundamental porque a safra faz toda a diferença na economia gaúcha. E, infelizmente, essa é uma fragilidade, a fragilidade do tempo. A terceira fragilidade é o nosso relacionamento com o governo federal. Muitas vezes, o acerto da dívida pública, por exemplo, faz uma relação ficar cada vez mais difícil para equilibrar. Nós temos uma dívida enorme de 60 bilhões. Isso significa quase dois orçamentos do Estado do ano. E, nesse sentido, essa é a nossa terceira fragilidade. A última e não menos importante é a das finanças públicas, das contas públicas do Rio Grande do Sul. Nós temos um desequilíbrio muito grande que vem aumentando nos últimos anos. Era em torno de um bilhão, depois passou para três bilhões e, hoje, nós já temos aí, para 2015, cinco bilhões de reais de déficit. Ou seja, nós vamos gastar muito mais do que a gente vai receber. Essas quatro fragilidades têm que ser contornadas. O governo está fazendo todo o esforço para contornar essas dificuldades. Os empresários reclamam, porque cada vez os gastos são menores, os gastos estão sendo cortados. Muitas vezes se reclama porque vai ter aumento de impostos, justamente para fazer o equilíbrio das contas e os gaúchos sentem problemas de serviços públicos. Nesse sentido, as autoridades, os economistas estão fazendo muito esforço para resolver e contornar. Há possibilidade, sim, de contornar, fazer com que haja equilíbrio no orçamento e isso é fundamental. E isso que eu gostaria de falar. O equilíbrio no orçamento é bom, porque nós podemos negociar com fornecedores e nós podemos investir. E é isso que nós precisamos. Investimento público e gastar com qualidade. Bom, e a partir de hoje nós apresentaremos aí pelos próximos dias uma série de histórias de vida de líderes comunitários da Lomba do Pinheiro. São pessoas engajadas em melhorar o local em que vivem. Hoje nós vamos conhecer o Francisco Giovanni de Sousa. Meu nome é Giovanni, eu sou morador aqui da Lomba do Pinheiro há mais de 25 anos e sou coordenador do Conselho Popular, que é uma instância que aglutina as Forças Vivas do bairro, é com o objetivo de buscar melhorias para esta comunidade que vem num processo de crescimento de muitas dificuldades. Então, nós nos organizamos sempre nas primeiras e terceira, quarta-feira do mês, com várias pautas. A gente organiza a comunidade a partir de um planejamento que a gente faz no início do ano e a partir dele a gente vai desenvolvendo. Nós estamos com um processo agora na próxima pauta do Conselho Popular, que é fazer um mapeamento dos haitianos que moram na Lomba do Pinheiro, com o propósito depois, no dia 2 de setembro, chamar todos os entes do governo do Estado, Prefeitura e o município, junto com as instituições da região, que é para a gente buscar alternativas de qualidade de vida para essa população que está aqui sofrendo, muitos deles explorados. Então, só uma das ações que a gente tem feito. Então, portanto, eu também sou assistente social, que me facilita um pouco nesta trajetória da minha militância. Faço isso há 35 anos. Eu participo do movimento comunitário popular desde 1980 e, portanto, aqui na Lomba do Pinheiro a gente tem feito esse trabalho junto com várias lideranças e a Lomba do Pinheiro, com esta organização das instituições, que são em torno de 35 vilas que nós temos aqui na Lomba do Pinheiro, buscando alterar a qualidade de vida no sentido de que cada um possa se sentir bem. E eu quero dizer para todos e todas que a Lomba do Pinheiro é um bairro que eu tenho muito prazer de morar e moro por opção aqui. E por ela, eu também dedico boa parte do meu tempo ocioso para que a gente possa buscar, de fato, né, cada vez mais estar num bairro que a gente gosta de morar. Você já parou para pensar como é triste ser abandonado? E mais triste ainda é conviver com esse abandono na fase avançada da vida, no final da vida. E é na terceira idade que o cuidado deve ser redobrado, mas nem sempre as famílias estão dispostas ou tem tempo suficiente para cuidar bem dos seus idosos. É o que você vai conferir nesta reportagem especial produzida pela TV Fevale. Como é que o senhor se sentiu? Mandou nova. E é triste lembrar, né, dona Ilse? É. Seu Oscar já teve uma família. Agora o que restam são lembranças. Há muito tempo ele não recebe a visita de nenhum familiar e sente na pele, coberta pelas marcas do tempo, a dor da solidão. Nem todos aqui foram abandonados. Muitas vezes, a família não tem condições de os visitar e muitos perderam o contato. É o caso de dona Ilse. Mesmo no meio de tantas pessoas, ela se sente só. Não tem ninguém agora para vir, não é? Estão todos trabalhando e só tem que fazer as compras e tudo, aí não dá tempo. Só em domingo ainda um pouquinho. Mas também gosto de dormir em domingo. Em domingo estome mais tempo que de semana, não é? Mas existem razões para esse abandono? Ao passo que o idoso tem suas limitações em função da idade avançada, ele passa a ser visto como um incômodo. Um levantamento feito nos últimos anos pelo Disque Direitos Humanos revela números preocupantes, que indicam cerca de 68 mil denúncias por violação ao Estatuto do Idoso por ano. Dados do último censo do IBGE apontam que hoje já são mais de 23 milhões de brasileiros com idade superior a 60 anos. O que indica que até 2030, a população brasileira deixará de ser considerada em sua maioria jovem para se tornar idosa. Em consequência desse envelhecimento populacional, aumenta a preocupação com o idoso, alvo da violência e marginalização social. O idoso hoje é aquele que já produziu. E se nós temos a riqueza disponível na sociedade agora, isto foi construído anteriormente pelo idoso. Então é justo que ele receba o devido amparo agora, quando ele já não tem mais as forças produtivas nesse sentido. Para minimizar o abandono frequente nesta fase da vida, é que foi criado há mais de 10 anos o Estatuto do Idoso. Ele estabelece parâmetros, direitos e deveres para quem tem 60 anos ou mais, além de regulamentar o direito a atendimento preferencial e acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. Mas na prática, não é bem assim. Somente neste lar vivem 44 idosos e mais de 40% deles não recebe a atenção dos familiares. Por todo o Brasil, o abandono se multiplica. Ao menos um em cada três idosos foi esquecido pela família. Para acolhê-los, existem as casas, asilares. Lares que abrigam tantas histórias. Muitos idosos encontram nesses lares o único abrigo. O Lar São Vicente de Paula, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, recebe apenas idosos carentes. E há um exemplo de trabalho voluntário que faz o bem em um mundo onde o esquecimento se esconde entre rugas e cabelos brancos. É difícil, talvez, para eles o abandono, mas a gente não sente eles como abandonados, porque nós estamos aqui para fazer essa parte, né? Porque agora eles estão debilitados, muitos deles, né? Então, o abandono da família é muito complicado, porque a gente tenta conversar com eles, explicar, mas muitos ainda têm ciência do que acontece. Mas os que são abandonados são principalmente os que não têm mais consciência, né? Tu ter toda uma história, uma bagagem que tu carrega, tu fazer o bem, uma vida toda, e a família simplesmente te largar aqui e nunca mais vir te visitar. Então, eles sofrem muito. Existem aqueles que nunca foram esquecidos. A alegria de ter duas famílias se revela em Doniara. Embora viva no lar, o filho e os netos a visitam com frequência. Jamais. Nossa, minha mãe é a minha vida. Ela e os meus filhos são o meu ar para mim respirar. Eu tive um problema de saúde muito sério e ela ia no hospital todo dia me ver durante um ano internado. Para te ter uma ideia. Ela nunca me abandonou. Como é que eu vou abandonar ela? Não tem. Desculpa. É isso. Nossa, eu e minha mãe é demais. Muito, muito mesmo. Minha mãe é tudo para mim. Não tem como abandonar. Não tem. É o sol da minha vida. As duas coisas que eu mais amo. É o lar. Isso aqui, para mim, não tem dinheiro para pagar. E este filho. Olha só que bonito. Bom, e o Cidadania termina por aqui. Termina essa edição de hoje. Tchau para você e até a próxima edição. Tchau para você e até a próxima edição.